Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje trago Paulo Rabelo de Castro, professor, consultor, com vasta experiência no setor privado, ex-presidente do IBGE e do BNDES e agora candidato a presidente da república. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast. Este aqui, aliás, essa temporada 9 aqui está interessante, porque nela eu tenho duas entrevistas de gente que já passou pelo Lidercast, né? Fiz outro dia, eu não sei se vai sair antes ou depois desse aqui, com o Sidney Oliveira, que é o seu novo livro. E essa figura que está comigo aqui hoje, a gente se conheceu naquela época, fez um baita programa. Depois a vida levou a gente, cada um para um lado. Ele botou os artigos no Portal Café Brasil. E eu acompanhei de longe, vi o bicho... Ah, cara, e ele volta aqui com uma ideia tão maluca, mas tão maluca que faz todo sentido, né? Quando a gente conversou aquela vez, eu terminei o papo com ele na primeira vez que nós gravamos, eu falei, cara, esse cara precisava dar um jeito de botar tudo isso em prática, né? Ele está tentando, né? Então, eu vou fazer as três perguntas fundamentais, que são as únicas que você não pode desviar do assunto, tá? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Muito bem. Quem está falando com vocês é o Paulo Rabelo, 69 anos e atualmente desempregado, porque eu sou pré-candidato à presidência da República pelo PSC, Partido Social Cristão. Então, eu vou começar com a mesma pergunta que eu fiz. Muito obrigado por nos receber aqui na tua casa. Você é uma figuraça. E com todos os teus, muitos e muitos milhares de ouvintes... Que vão curtir. Que vão curtir esse papo. Maravilhados sempre pelos teus programas. Eu vou começar com a mesma pergunta que eu comecei com a Janaína Pascoal, aqui nessa cadeirinha onde você está. Paulo, você é louco, é? É, eu não sei o que ela respondeu. Ela falou assim... Eu acho que sim. Ela falou assim, clinicamente não. Clínicamente não. Eu já resolvi aceitar a condição. Louco, louco pelo Brasil, louco pelo nosso país, com certeza. Louco por ver determinados impassos do nosso país superados. Resolvido tudo não porque a vida ficaria um tédio lá de um país nórdico qualquer. O Brasil vai ter sempre desafios durante longos anos. Aliás, nós temos que deixar para as nossas próximas gerações algum serviço. Mas é que está muito travado demais, Luciano. Já falávamos disso quando aqui viemos. A coisa só fez piorar. Ultimamente deu uma estabilizada. Mas o louco aqui acha que pode dar uma contribuição realmente maior do que já deu no IBGE e no BNDES, por onde eu passei justamente nesse interregno. E acho que estamos, vamos dizer assim, com o nosso pensamento sobre o Brasil e o que o Brasil pode vir a ser amadurecido. Tanto quanto o próprio país hoje está pedindo, está quase suplicando que nos deem uma chance de melhorar, fazer melhor e voltarmos a ter a autoestima que nós perdemos em algum lugar aí na trilha. Que ficou. Você, a tua carreira não estava envolvida na política, né? Você nunca foi político de voto, de eleição e tudo mais, foi? Me lembrar outro dia que eu ganhei a primeira, a minha primeira, talvez única parada eleitoral no Grêmio Estudantil do Colégio Santo Inácio. É assim que começa, cara. É assim que começa, né? Mas depois houve um longo interregno. Isso devia ser aos 16, 17 anos de idade. Então faz pelo menos uns 50 anos, né? E eu acho que estava na hora mesmo da gente se disponibilizar. Não é que faltasse, vamos dizer, convite. Vários partidos me abordaram antes. Eu já cisquei ali na grande área em relação ao estado do Rio de Janeiro, que como se vê, é um estado que particularmente precisa de uma renovação de quadros. Mas eu nunca vi uma situação tão grave de, vamos dizer assim, figurinha repetida como nós temos hoje no quadro nacional. E com isso também não quero absolutamente generalizar, porque há bons quadros, mas é preciso agora empolgar. E a gente precisa empolgar com aquilo que o público quer comprar. Tem vezes que é época de mini saia, tem vezes que é de saia longa. Um pouco do ponto de vista de moda, não é bem analogia, mas o que eu quero dizer é que agora o público pede uma renovação de quadros. Eu não quero figurinha repetida, eu gostaria de ter uma figurinha nova. Dizem os garotos aí que é com brilho, não é isso? Figurilha brilhante, uma coisa assim. Pois é. Há quem diga que a próxima eleição será definida pelos outsiders, que são as não velhas figuras, mas as figuras novas que vão pintar aí. Olha, eu não vou fazer o background que eu costumo fazer nesse programa aqui, porque a gente já fez lá atrás, então se você estiver interessado em conhecer o Paulo, tem um Lidercast lá no começo, não vou me lembrar que número foi, mas lá tem a história, ele conta várias coisas ali, dá para conhecer bem o Paulo lá. Aqui eu já vou direto no assunto. Foi uma boa volta ao passado. Foi legal. Você estava no Brasil Eficiente naquela época. Estava dirigindo o movimento Brasil Eficiente, embora a minha atividade seja a de professor, palestrante como você, consultor, conselheiro de empresas e também de governo. Quando você me fez a pergunta anterior, eu quero esclarecer para quem está nos acompanhando. Eu sempre estive junto aos políticos e formulando planos de governo desde Tancredo. Já pensou? Eu era bem novo e já envolvido nessa loucura pelo Brasil. Ou seja, dar uma contribuição no plano técnico, no plano técnico econômico e, óbvio, social também. Nosso primeiro trabalho chamava-se a tríplice dívida brasileira. A dívida interna, a dívida externa e a dívida social. Já havia essa percepção na nossa cabeça de que tínhamos que superar um passivo, um passivão. Agora, com mais razão, nós temos que superar talvez um outro tipo de dívida, uma dívida com a nossa decepção. Nós estamos devendo a nós mesmos virar esse 7x1, essa decepção e fazer um grande campeonato. Passamos pela crise do petróleo, passamos pela... Agora é a crise moral e nós temos que ultrapassar. Deixa eu dar mais um pitaco aqui para você. Você, eu me lembro que naquela época a gente agitou bastante. Você, inclusive, fez um trabalho bastante interessante lá do Brasil Eficiente, lançou uma série de materiais pelas mídias sociais. Eu reproduzi muita coisa que vocês fizeram focada naquela questão de vamos reduzir impostos. Lembro que você tem uma pegada forte naquilo lá. E eu estava muito curioso assistindo aquela... Cara, esse negócio tem potencial para crescer bastante, né? Por isso é que eu falei bastante a respeito também. E um dia eu recebo uma... Com surpresa a notícia de que você foi convidado para assumir nada mais, nada menos do que o BNDES. No momento em que o BNDES estava tomando tomatada laranjada... É verdade. É verdade. Porque ele estava no centro daquela... Ele era um dos polos... Eu que sou... Eu sou um mané, ok? Eu sou um brasileiro que paga o imposto, assisto de fora, não sei direito como as coisas acontecem, não sou muito profundo nisso. E de repente eu recebo uma notícia que estão usando o meu dinheiro para pagar coisas fora do Brasil. Que estão jogando o meu pobre dinheiro, que os caras passam foram fome que o dinheiro tem. E era o BNDES que era o culpado dessa história toda, né? Uma ferramenta para uma instrumentalização de poder, etc. E tal. E aí meu amigo Paulo cai sentado. E o dia que eu recebi a notícia eu falei... Meu Deus do céu! É verdade. O desafio não foi pequeno. Olha o tamanho da bomba que esse cara vai pegar, né? E você ficou... Eu não sei quanto tempo ficou. Quanto tempo foi? Foram dez meses. Dez meses. Dez meses. E bastante ricos, bastante eficientes em matéria de resultados e bastante também densos em matéria de experiência. Você sabe que esse aqui... Você sabe que esse programa aqui é um programa sobre liderança e empreendedorismo. Então eu vou te pegar... Não vou te pegar pelo lado político, vou te pegar para o outro lado aqui. Pega por onde precisar, onde quiser. Paulo, como é que você chega, cara? Você chega numa casa que está totalmente bagunçada, cara. E a bagunça do BNDES... Eu, evidentemente... Vamos poupar tempo aqui. Eu sei que lá dentro tem uma baita equipe, tem gente de primeira linha. De fato, é verdade. Como em todas as... Sempre tem. Tem o pessoal que está lá há bastante tempo, que veste a camisa e que não tem culpa das confusões que estão acontecendo ali. Mas você chega no lugar, ele está desestabilizado porque tem um problema de uma liderança política que estava à frente lá. Ele tem um problema de imagem lá de fora, as pessoas que dizem que... Está uma bagunça. E você chega lá e fala, bom, eu vim aqui botar ordem na casa. Então, qual é a receita, cara? Você quando senta assim, bota um papel branco na tua frente e fala assim, como é que eu começo a botar ordem numa casa? Acho que é uma pergunta muito bacana porque vai para um lado diferente desse de querer julgar ou estigmatizar sem julgar, o que é um pouco pior, uma grande discussão brasileira que estava por acaso fazendo 65 anos. Eu daria para você a seguinte resposta essencial que é válida quando você chega numa empresa e dizem, olha, agora você é o cara que vai fazer a... o termo é gestão interina, você é que vai fazer a virada, você tem essa responsabilidade de botar a empresa de pé de novo, o dono da empresa te contratou, né? Só vou botar uma... mas para você que está ouvindo aqui a gente, o Paulo recebe o convite do governo Temer. Sim. O Temer assume do jeito que todo mundo viu, sabendo que era um mandato tampão, que tinha dois anos para botar ordem. Quer dizer, não é que você entrou lá com quatro anos de mandato, com o presidente, não. Com certeza. Você entrou no meio do jogo com tudo virado para virar o... É. Quer dizer, tinha o componente... Sálio, ele tinha sido, o presidente tinha sido delatado ali, ou tinha sido divulgado aquela fita, etc., de uma semana antes, que em parte até teria motivado a saída da presidente anterior, Maria Silvia. Sim. Então, eu fui meio pego de surpresa. Estava fazendo um bom trabalho lá no IBGE e o que ele precisava naquela tarde era ter alguém de sua estrita confiança e tecnicamente capacitado para substituir Maria Silvia. Portanto, não tinha mais ou menos, nem vou pensar... Você foi surpreendido. Absolutamente. Totalmente surpreendido. Foi convidado numa sexta-feira e na segunda-feira já estava, não digo empoçado, foi na quinta seguinte, mas já estava pensando o BNDES e pensando a outra realidade. Felizmente, deu tudo certo. Mas eu queria te dizer que a fórmula é a seguinte, não existe substituto para você vestir a camisa da empresa ou da empresa, da instituição que você representa. Eu acho que uma empresa, uma organização é um conjunto de talentos, de pessoas. Antes de ser máquinas ou até uma fórmula como a da Coca-Cola. Coca-Cola são pessoas que lidam com uma fórmula dentro de uma bebida e assim por diante. Pessoas, pessoas e pessoas. Se você tem vocação para motivar pessoas, faça, vá, aceite o convite. Se aquilo é um assunto que você pensa que é só botar um balanço no lugar, acho que vai errar. Porque são as pessoas que vão fazer o resultado aparecer ou não aparecer. E eu tive a sorte de que já fui provocado pelo Marco Antônio Vila a botar para fora os podres do BNDES. Eu fui atrás. Mas também porque pediu que se organizasse lá um rigoroso descritivo de tudo que se faz no BNDES e a maneira como se faz e também inbox. Eu vou te trazer aqui o tal livro verde e que trata problemas polêmicos também com muita objetividade e franqueza. Esses que são os citados aí, Venezuela, isso aqui. E há muita coisa para ser aprendida. Não é bem dentro do BNDES que o mal feito aconteceu. Só uma pausa aqui. Você que está ouvindo a gente aqui e não sabe da história, rapidamente. O Paulo, quando foi convidado, acho que ele fez uma entrevista telefônica com o Vila, na Jovem Pan, e se comprometeu. Eu vou voltar aqui dentro de... Em 45 dias. 45 dias. Ele me sugeriu dois a três meses. E o maluco, já que você perguntou se você era louco, eu disse, não. 45 dias, claro, porque... Eu voto aqui e o Vila, e você vai vir aqui para entregar todo o podre que estava lá. Sim, exato. E 45 dias depois? Eu desapontei. No 44º dia, eu fui lá. Crente que eu ia abafar porque ele ia verificar que, olha, aqui realmente ponderando, houve falhas eventualmente, mas não houve uma fraude conspiratória. Não houve ali um apodrecimento do tecido corporativo, porque em alguns casos pode ter havido. Pode ter havido. Empresas outras nesta, pode ter havido e estão ainda sendo apuradas, diga-se passagem, ainda estão sendo apuradas no TCU, eventuais falhas do servidor A, do servidor B. Pouco importa, mas isso pode acontecer. Não era um apodrecimento, porque o apodrecimento é que é a corrupção. Aliás, a palavra corrupção, a corrupção, ela é originariamente o conceito de uma perda de substância, um apodrecimento. E aí, isso não houve, ele ficou decepcionado com a entrevista, mas o pessoal de dentro da casa ficou muito reconfortado com a ideia de que aqui temos alguém liderando o nosso processo. Só a partir daí, a gente começa a ter o segundo elemento de uma boa administração, que é comunicação. Você veste a camisa, passa a comunicar as metas. E terceiro, tem uma reestruturação. Contratamos uma empresa alemã que já tinha feito a reestruturação do Banco de Desenvolvimento alemão, que hoje é um benchmark, é um exemplo de bom funcionamento de um banco de desenvolvimento. eles vieram, deu um prazo apertado e eles já entregaram essa reestruturação. Está feita a reestruturação. E motivação. Começamos a fazer um BNDES Day com primeiro os chefes, os superintendentes e os chefes de departamentos e depois viemos para todo o corpo técnico. Quantas pessoas são? Hoje são 2.700 pessoas. Eu diria apenas porque é um banco que lida com muitos e muitos bilhões, mas ele é um banco de um prédio só. E agora sim, anunciamos estar nos 27 estados. O banco precisa se interiorizar. É nesse sentido que há muita coisa para ser aperfeiçoada. Se interiorizar, se democratizar mais no termos do acesso a micro, pequena e média empresa. E essa é a fronteira que nós deixamos já estabelecida e eu espero que esse ano acabem de implementar. A terceira ou quarta boa notícia é essa. Dá para fazer relativamente rápido. Eu digo, é um belo paradigma, uma bela comparação com o nosso país, com o Brasil. Eu espero que a gente possa fazer uma virada no Brasil, uma agenda de superação que em menos de dois anos já coloque todo mundo numa vibe, numa vibração completamente diferente sobre as possibilidades do país e do seu futuro. Então, Paulo, uma coisa é você... Quando você fala dessa, eu fiquei interessado nessa reestruturação que você falou lá. Você tem... Uma coisa é eu assumir uma organização qualquer onde eu encontro pessoas que estão desmotivadas, porque não tem recurso, porque não sabe fazer, porque não são treinadas, etc. Então, é uma questão de eu arrumar, treinar, botar a pessoa certo no lugar certo, motivá-las e a coisa começa a andar. Teoricamente, e eu vou fazer aquele gesto horroroso das aspas, não tem ninguém jogando contra. Teoricamente, está todo mundo, só falta você ajeitar e nós vamos ganhar o jogo. Outra coisa é você pegar um lugar onde tem gente jogando contra, onde tem gente afim de puxar o tapete, gente afim de levar o seu, gente afim de... Tudo bem se me convém, ok? Eu topo qualquer parada se for bom para mim e aí não tenho freio moral, não tenho nada disso, né? É verdade. Você encontrou esse tipo de problema no teu caminho, lá dentro, que você teve que... Deixa eu separar, deixa eu trocar pessoas, deixa eu limpar a área aqui? Teve, teve gente que não tinha um nível de concordância com o nosso ponto de vista, por exemplo, a respeito da nova taxa de juros que o banco iria praticar, depois até adotamos a TLP porque ela virou lei, mas teve um grupo que resolveu ir embora, de diretores, um grupo de dois, na realidade dois e meio. Essa questão, né? Mas isso é uma exclusão que é deliberada, as pessoas se apresentam para pular fora do barco. Sim, o organismo espele, né? O organismo espele. Isso para mim denotava que nós estávamos com força para criar uma nova unidade. Isso é muito importante, o líder não pode titubear. Ele precisa ter uma agenda e eu aí posso dizer que tive uma razoável eficiência porque como até o dia anterior eu não sabia que ia lá para o BNDES, quando a gente chega precisa de um mínimo tempo para fazer um diagnóstico. É diferente da minha proposição, que ainda é uma pré-candidatura, sobre a qual estou pensando há bastante tempo, não como candidatura, mas como Brasil. Eu não tenho essa desculpa que tem para o BNDES em relação ao Brasil. Os projetos estão prontos. Aliás, o que diferencia a nossa proposição e a nossa disponibilidade em relação a talvez todos os demais candidatos. Porque nenhum, nem de longe, e aí eu posso fazer realmente um concurso de beleza, mas nem de longe tem o exercício de 40 anos de pensar o Brasil. depois conferidos com a presidência do IBGE, porque eu acho que quem vai para presidir o IBGE, pelo menos passa num teste de vergonha lá, porque se eu não souber tão bem quanto os estatísticos e os geógrafos, a realidade brasileira e realidade estatística mesmo e geográfica, passa vergonha. Sai quase que expelido. E ali foi uma outra história de sucesso que, aliás, quero juntar com a do BNDES. Para observar certos aspectos, lá eu tive o desafio de implementar o censo agropecuário para o qual nunca tinha verba. E nós fomos buscar essa verba no Congresso Nacional. Foi uma situação que também o líder, às vezes, tem que buscar um apoio externo onde dizem que ele não estará. E dizem sempre que o Congresso Nacional não apoia nada que seja do seu interesse. Dizem que fiquei coçando a língua para te dizer, olha, no IBGE eu tenho um exemplo de um grupo que dizem, não, esse grupo não vai te apoiar, só pensa no seu interesse. É o político, é o deputado, o senador. Não. Quando eles são bem levados ali a entender a importância de uma bandeira, se não houver um interesse muito, vamos dizer, malicioso em dar rasteira no líder, aquele grupo, mesmo difícil, ele se junta. Criamos uma frente parlamentar da geografia, estatística e meio ambiente, que ficou lá. E da qual eu participo como membro, agora sim, honorário, até hoje, muito carinhoso, com deputados, senadores de todas as colorações políticas, partidárias, o que também me honra muito, quer dizer, é possível para determinadas causas criar uma frente ampla. Eu vejo que a retomada do crescimento dos empregos e da segurança pública no Brasil constitui uma frente ampla. Não tem que discutir do PT ao partido do Bolsonaro, não é? Se a gente vai ou não vai crescer. Temos que crescer. A pauta para o crescimento tem que ter um número, 5%. O presidente da república, o governante, tem que ser cobrado se atingiu ou não atingiu e porque não atingiu a meta, quais as correções que vai a tomar, se atingiu, o que ele vai reforçar. Você está trazendo alguns conceitos interessantes, porque você vem do livre mercado, você vem da empresa privada. E ainda quero dizer, ainda estou nele. A alma está ainda livre. Isso, e você está num lugar onde tem uma relação profissional que é diferenciada. Se eu assino um contrato com você, se eu não cumprir, você me bota para fora. É assim que funciona. Tranquilo assim. Até logo. Quando você muda de lado e vai para o universo privado, desculpe, o público, a coisa muda de figura. Já não é assim. Você já não tem a flexibilidade que você tem para face, desface, etc. Você já tinha experimentado esse tipo de... Quando você saiu da água doce para a água salgada, você já tinha feito esse salto alguma vez? Ou foi no IBGE que aconteceu? É bem diferente. Mas quero te dar uma boa notícia. Pode ser que eu tenha. Muita gente sempre me ressalva. Mas você capitaneou duas grandes organizações. Aí o PNDES passa a ser grande organização, que eu acho que é. Tem uma grande história. O IBGE sempre foi muito bem visto no Brasil, etc. Ah, mas o pessoal, os médicos do SUS não são. Ou não sei o que não é. Eu tenho minha desconfiança de que, essa é a boa notícia, somos todos brasileiros e brasileiras. Somos todos muito emocionais. Um povo capaz de coisas mesquinhas. E um povo capaz de ser adequadamente motivado a coisas grandiosas. E quem não está muito afim, porque, vamos dizer assim, é mais chato, fica quieto. Mas há um momento de tomar de assalto o coração das pessoas. Eu vi que porque no censo agropecuário eu não tinha verba completa para fazer, convidei aquela grande organização para dar um salto na piscina sem água. Ou um salto no escuro. Quer dizer, vamos começar a fazer, forçar, para completar com uma verba que estará no ano que vem. Ah, não. O presidente não dá. No máximo fazer um cadastro. Eu disse que é isso. Ou a gente faz ou não faz. Aqui não tem cadastro, tem um censo. Nós vamos visitar todos os 5 milhões de estabelecimentos. E aí foi preciso, de alguma forma, eu acho que esse cá entre nós é o papel de um líder numa empresa, um líder numa família. Eles dizem, ah, não, gente, nós vamos fazer sim. E não é no chicote. Isso tem que, mais uma vez, se mostrar que há uma determinação muito forte desse líder. Ou seja, que, vamos dizer assim, no mínimo, se a turma quiser embatucar, vai ter um impasse. Um impasse grave, porque o líder está disposto a tudo. Mas esse disposto a tudo tem que ter um elemento de carinho também. Dizer, olha, gente, nós vamos conseguir. Aí vem a motivação, vem o discurso. Você está falando de disciplina, de regras claras, essas guiadas, disciplina, etc. Tem um componente que o Brasil está completamente enrolado hoje em dia, um componente... A tentação que eu tenho de dizer você é que é um componente ideológico, mas no fundo, no fundo, não é, cara. Porque a ideologia aqui é uma bagunça. Nós já bagunçamos tudo, cara. Isso aqui já direita, esquerda, mesmo que vira uma zona. O Brasil é esculhambuco, tudo isso aí. Eu costumo dizer que eu não sou nem centro-direita, nem centro-esquerda. Eu sou centro-avante. Isso aí, é carnavalesco. Eu sou centro-avante porque acho que a gente tem que ir para a frente. Sim. E com os elementos, vamos dizer assim, de valorização do indivíduo, que são às vezes associados à direita, quando o cara quer pegar uma arma e ele mesmo resolver se defender, é uma atitude mais de direita, porque é o indivíduo que se protege. Quando a gente apela para o coletivo, diz que é mais de esquerda. Vamos desenvolver a titulação da propriedade nas favelas, nas comunidades, que é um grande trabalho que nós fizemos lá no Rio de Janeiro, estamos trazendo para São Paulo e vamos divulgar para o Brasil. Isso associam à esquerda. Mas não é. Esses elementos, todos os dois se cruzam. Eu não posso ficar dando tiro na rua como essa PM, que aliás, deu e infelizmente muito bem dado, porque havia ali um risco, para ela inclusive. Havia dois riscos ali. O risco dele descobrir que ela era policial e matá-la na frente de todo mundo. Com certeza. E ela reagiu como reagiu. Exatamente. Mas o que caiu ali, o elemento de esquerda que tem naquele episódio de direita, que foi a bela, a eficiente reação da PM à paisana, foi que ali tombou um garoto que compõe a estatística do jovem pardo, que não estuda nem trabalha, que já foi aliciado pelo tráfico ou pelo banditismo em geral, que foi realizar um ganho e ali tombou. E se nós continuarmos fazendo os tombar, e até que a polícia fardada os mate, quantas centenas de milhares nós vamos matar mais? O presidente do IBGE, que está aqui na sua frente, pode dar estatística alarmante. Morrem 4 a 5, entre 4 a 5 vezes mais jovens do sexo masculino nessa faixa de idade do que mulheres, do que jovens do sexo feminino. Ou seja, nós estamos hoje, e a gente quando bota isso quadriculado numa curva, a gente verifica que tem quase que uma quebra da estatística do jovem nessa faixa de idade, porque é quase um genocídio que já está sendo produzido. E aí, obviamente, o coletivo é dizer, eu não posso só armar a população, pelo contrário, eu tenho que ter um grande projeto, como teremos na nossa agenda de 20 metas, que é um centro de educação para o trabalho, para tentar resgatar quantos jovens a gente puder para o mundo do trabalho. São as coisas funcionando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu adoraria discutir com você essa estatística, se você me trouxesse a estatística de quem mata esses moleques aí. É. Quando me traz a estatística da vítima, eu quero ver quem é que mata, quem os mata. E aí, quando a gente cruzar as duas estatísticas, talvez venha uma surpresa. É tudo muito parecido ali, mas não é esse o ponto aqui. Não, mas tem a guerra entre grandes. Mas você puxou um negócio interessante aí, que é o seguinte, nenhuma dessas pequenas soluções táticas funciona sozinho. Não é aumentando a maioridade penal, ou diminuindo a maioridade penal, que eu resolvo. Não é armando todo mundo que eu resolvo. Nada disso aqui sozinho vai resolver o problema. O problema é uma sucessão de coisas, que é o que me preocupa. E aí eu quero te dar uma cutucada aqui, que é o seguinte, cara. Eu fiz aqui algumas entrevistas recentes com algumas pessoas a respeito dessa situação que o Brasil está vivendo. E a conclusão que a gente chega é a seguinte, cara. É tanto problema, Paulo. É tanto problema. Em tantas frentes, que a hora que você olha aquilo... Minha filha chegou essa semana... É verdade, eu estou rindo porque esta é a sensação. Eu tenho um exemplo, vou ser delicioso. Minha filha chegou essa semana em casa, minha mulher tinha feito lá num processador de alimentos, ela fez um suco, bateu um suco qualquer ali, botou. E ela foi hospitalizada, deixou o suco, o suco ficou parado ali na cozinha. E ninguém viu que o suco estava parado ali, ficou parado lá. Minha filha está em casa, a gente foi ontem de manhã, acorda de manhã com um barulho, pum, o estouro. Que é isso, cara. Entra na cozinha e aquele negócio explodiu. E tinha suco fermentado, esparramado na cozinha inteirinha. Então ela falando para mim, pai, eu olhei aquilo, eu não sabia por onde... Eu fiquei paralisada porque eu não tinha ideia de como começar a limpar aquela coisa. E a hora que ela me desenhou aquilo, eu falei, cara, é exatamente isso, é o Brasil. Pronto a explodir. Cara, é muito rolo. E aí se você se dedica a uma... Olha, tem dez coisas para resolver. Se eu não definir as duas ou três principais, eu vou dançar. Porque não dá para resolver as dez. Só que quando eu atacar uma das duas ou três, todos os outros sete, oito vão estar no meu pé dizendo que eu estou me dedicando àquilo, não me dedico a isso, está vendo? O Paulo não fez. Olha aí, ninguém olha para o que foi feito, Eu tenho que olhar para o que não foi feito, né? Não é problema demais, cara? Como é que você vai se meter numa fria dessas? Bom, nós já fizemos a ressalva de ter combinado. O cara é louco. Sim. Então estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Número dois, é preciso um pingo de criatividade. Para manter a analogia até onde ela pode ser conduzida, porque o Brasil não é um suco, precisamente, mas mantendo a analogia, providência inicial, destampar, tirar a tampa. O que eu quero dizer com isso? Ao destampar, você não fica ali prendendo os gases, que foi isso que provocou a explosão. Os gases já vão sendo desprendidos com um pouco mais de naturalidade. Pode começar a feder, Mas pelo menos você controla melhor o ambiente daquela fermentação. E por aí fica a analogia, mas o destampar significa eu preciso diminuir as tensões graves que existem na sociedade hoje. Eu vou enumerar duas ou três que me parecem onde os problemas mais imediatos estão. O primeiro problema, quase um competindo com o outro ali, os dois principais problemas, ou da própria segurança, nós estamos a ponto de um ataque de nervos, que não conseguimos nem ir numa pizzaria e voltar sem temer pela vida. Se nosso filho ou nossa filha se desloca de um ônibus, você fica rezando em casa. Se você deixa seu filho numa comunidade em casa, não sabe se ele ou ela vão ser aliciados pelo tráfico, não há pai nem mãe que não tenha uma preocupação tremenda. E eu acho que nós temos que ir no cerne do problema. Eu disse que um programa como esse de reeducação para o trabalho, nessa faixa de idade, para o jovem que já se perdeu para a educação convencional, não estou falando do garoto da moça que continua ali no primeiro grau, completando o curso, ou no segundo, já para ir melhor ainda, já está no segundo grau, fica lá e vamos dar reforço para essa educação convencional. Falo do que não estuda nem trabalha, está no perigoso ócio, que é um convite para o aliciamento. Nós temos que buscar essa turma. É aos milhões. Com isso eu faço dois serviços. Um, eu tiro alguém que ia puxar um gatilho para longe da arma, para mais perto do livro e do trabalho de cunho pedagógico, e ao mesmo tempo dou uma remuneração para ele. Então, a sociedade vai melhorar de uma forma, eu diria, quase que exponencial. Já houve alguns, em algumas cidades do Brasil, eu sei disso porque, hoje, o governador Márcio França fez isso enquanto prefeito de São Vicente, com belos resultados. Para os meninos e as meninas, e para os resultados contra a criminalidade, porque ela caiu de ponta cabeça. Quem que ele criou lá? Ele criou uma espécie de um batalhão de serviço para a cidade. Inclusive, os meninos... Uma guarda-mirim. Uma espécie de guarda-mirim para o trânsito, etc. Os meninos se tomaram de uma autoestima, de um orgulho, ganharam uma bicicleta em determinado momento, que era a que eles portavam, etc. Enfim, um grande trabalho. Era local a dimensão desse trabalho. Hoje, nós ambicionamos fazer isso em uma dimensão nacional e com os governadores de estados. E o próprio Márcio já parece que anunciou um programa para 100 mil jovens aqui. Não sei se vai fazer isso nesse mandato tampão, ou se está bolando isso para o novo mandato para o qual se candidata. O fato é que essa ideia não é uma ideia de um sujeito. Ela é destampar a tampa do suco. Não é para ele não explodir. Número dois, e não é só esse programa, é um conjunto de programas relativos à segurança. O outro é emprego. Nós precisamos retomar metas de emprego que sejam realmente mais agressivas. E isso exige apoiar os micro e pequenos empresários. São os grandes produtores de postos de trabalho. Você vai lançar um programa chamado Brasil First? Primeiro o Brasil. Meu Brasil primeiro. Aliás, nós deixamos lá pronto no BNDES um banco digital que, sem querer dizer que são os bancos privados que gerenciam os recursos de pequena monta de crédito do BNDES, hoje não estejam fazendo bom serviço, eles normalmente têm um processo, às vezes, deixar para depois a alocação do recurso do BNDES. Nós queremos passar por cima desse problema e passar a introduzir um mecanismo mais direto de acesso a esse crédito, como, aliás, já existe, se vocês entrarem lá na página do BNDES, o canal do desenvolvedor. Só que agora, no futuro próximo, espero eu, ser intermediário financeiro. Isso é uma revolução para a qual vão ajudar as tais fintechs, que são, vamos dizer, mecanismos especializados de atuar com o crédito. Nós, ao deixar o BNDES, já deixei cerca de 26 instituições fintech previamente credenciadas. Eu só não consegui tirar a fotografia e dizer, fui eu que fiz. E é bom que o outro tire partido disso, não importa, a ideia já está lá. Então, crédito para micro e pequeno empresário, ênfase em alguns segmentos, como turismo, que são altamente produtores de postos de trabalho e que não pode ser robotizado. Até agora não inventaram o robô que arruma a cama num hotel. O Brasil é vergonhoso. Eu vi alguém me falando essa semana que fizeram uma comparação entre Portugal e Brasil e o número de turistas em Portugal era 20 milhões, o Brasil é 6 milhões. Essa área é importantíssima. Nós também fizemos muita ênfase, deixamos um programa BNDES Turismo lá e espero que ande muito forte. Em terceiro lugar, olhar para os pequenos municípios. No Brasil, são 5.570 municípios, dos quais mais de 5 mil municípios, vamos aí excluir 500? Não, podemos excluir 5.500, deixando só 70 grandes municípios. A grandíssima maioria são cidades de médio e principalmente de pequeno porte que precisam de determinados estímulos para áreas como, por exemplo, saneamento, recuperação de mananciais da bacia hidrográfica, que aí pega vários municípios, não é isso? Alguns projetos básicos de equipamentos urbanos e de iluminação pública, tudo isso é altamente gerador de postos de trabalho. Se você junta isso com a microempresa... Só acontece se o dinheiro estiver lá. Se o dinheiro estiver lá. Você está propondo uma federalização de alguma forma? Nós somos profundamente municipalistas e, portanto, esperamos que o municipalismo se dê na federação. E, portanto, somos federalistas no sentido de que temos que empoderar os estados e eu espero chamar os governadores de estados futuros, governadores de presidentes. Meus presidentes. Vai ser uma maneira... Às vezes, uma palavra empodera. Diz, olha, você dirige o seu estado. Não fique pensando que o governo federal é que vai salvar a sua pátria. A sua pátria é Sergipe. A sua pátria é Alagoas. A sua pátria é Goiás. O dinheiro tem que estar lá. O dinheiro tem que estar lá para isso... Só deixa eu dar uma pausa. Quando a gente fala aqui da federalização, só para quem está ouvindo a gente aqui... Tem muita gente que não é da questão. Eu vou ser muito simplório aqui. Se eu tenho Bauru com mil problemas para resolver, o dinheiro de Bauru tem que estar em Bauru e não tem que estar em Brasília esperando uma migalinha chegar em Bauru. Então, o dinheiro vai para Bauru e quem dirige Bauru pega aquele dinheiro e resolve os problemas na hora. Então, eu não posso depender de pedir para a matriz que me dê um recurso aqui para eu poder resolver um problema aqui. Eu tenho que ter o recurso e resolver ele aqui agora. O que muda completamente o desenho de como é a tributação brasileira dirigida. O dinheiro todo hoje vai para Brasília e de lá ele desce em cascata e aí a gente sabe o que acontece. Ele fica no caminho. Ao fazer essa descrição, saiba que a nossa proposta é fazer esse recurso que hoje já é destinado indiretamente para o município e também para o Estado. Irá às 5h30 da tarde através de um processo automático pelos meios eletrônicos que hoje são disponíveis no país e pode ser até uma matriz ali administrada por um IBGE que também está estruturado para isso e que envia às Secretarias de Finanças dos Estados e dos 5.570 municípios as suas respectivas cotas-partes nesse bolo de arrecadação. E simplifica tudo porque é um tributo só. Você não está prevendo você não está prevendo fazer uma revolução na forma como esses tributos são arrecadados e formatados e distribuídos. A tua revolução é uma revolução tecnológica onde vai azeitar o caminho e vai fazer com que tudo hoje que leva um mês, dois meses, três meses seja feito no piscadil. Automaticamente. É isso? Automaticamente. É uma revolução também, Luciano, pelo seguinte, porque não precisa ter todas essas categorias tributárias que hoje infernizam. Agora você chegou aonde o que era buscar. O IPI. Você tem um livro, você tem um livro escrito a respeito. É, o Movimento Brasil Eficiente que você mencionou na nossa conversa, o que que era? Era isso. Você tem um livro, você escreveu um livro a respeito disso, né? É, estudamos muito. E onde trata exatamente essa questão, você falou, é o manicômio tributário brasileiro. Isso, você lembra bem. Nós temos um manicômio tributário que torna a nossa vida um inferno. Nós moramos dentro do hospício? Eu sou, eu sou, eu sou assim, um, como é que é? Pior do que ser atleta brasileiro é ser empreendedor brasileiro, né? Porque o atleta agora ele está descobrindo que além de ter, de ter assédio sexual, ainda corre o risco de perder o patrocínio, né? Então é um terror. E empreendedor brasileiro é pancada para todo lado. Um dos problemas sérios para nós é esse manicômio tributário. Eu não tenho a menor ideia de quanto vai me custar eu trabalhar esse mês e eu só vou saber quando terminar o mês e passar o risco lá de tanto que vem tributo para todo lado. Essa falta de previsibilidade esse é um ponto. É um dos aspectos que torna o Brasil economicamente inviável, mas de modo artificial. Se tirar a tampa, vai começar a controlar o ambiente. Nós estamos fazendo a enumeração, portanto, nós fomos lá da criação de empregos, nós acabamos chegando na redução de categorias de impostos e eventual redução também da carga tributária. Nós já estamos viabilizando aí alguns milhões de empregos. Vai botando na contabilidade e reduzindo aquilo que parecia ser um problema intratável. E aí, o que nós fizemos? Nós estabelecemos prioridade e meta que são emprego e tranquilidade. Porque, no ambiente de insegurança pública, metade da sua inteligência, da sua capacidade de trabalhar, de se concentrar, de ter foco, já se foi. Até a capacidade de uma criança estudar numa favela é reduzida. Toda hora tem um tiroteio, tem uma coisa e é documentado que elas perdem essa capacidade de aprendizado e depois são estigmatizadas como sendo crianças que são burrinhas ou aquilo. Não tem nada daquilo. Elas estão marcadas. Tem uma explicação biológica para isso que é uma delícia que tem a ver com o lagarto que mora no teu cérebro. Você tem um circuito de prazer e tem um circuito da ameaça. Se eu vivo minha vida com o circuito da ameaça ativo 24 horas por dia, não sobra espaço para nada. Não sobra nada. O circuito do prazer jamais vai ter espaço ali que é aquele que me dá criatividade que me impulsiona a fazer as coisas. Eu estou o dia inteiro ligado e eu queria botar um pedacinho aqui porque eu ia falar para você que eu estou botando um programa no ar onde eu falo dessa questão da biologia política e explico essas duas visões. Tem gente que... Você volta para a história. Tem o homem das cavernas que está preocupado com o tigre do dente de sabre e depois ele vai pegar a maçã. E tem o homem das cavernas que está preocupado em pegar a maçã e depois vai ver o tigre do dente de sabre. Esse que está preocupado com o tigre do dente de sabre ele quer se armar ele quer dinheiro para o exército ele não quer abrir fronteira. O outro que quer a maçã ele quer todo mundo abraçado, todo mundo ajudando. São as duas visões biológicas do mundo que cada uma do seu lado está certa mas que explica esses choques que nós temos aqui no tempo todo. Mas a grande maioria tem que estar preocupado em produzir maçã. Eu quero te provocar uma coisa aqui. você falou que vai abrir a panela. Vai abrir a tampa. Vai abrir a tampa da panela. Está cheio de neguinho segurando a tampa que não vai querer te deixar abrir. Por questões ideológicas por questões de ciúme tem ideologia tem ciúme tem o está bom para mim assim eu estou ganhando aqui porque vai mexer nesse negócio. É verdade. Algumas minorias são hoje usufrutuárias da desgraça da maioria. Sim. E a maioria que será uma maioria no voto porque essa nossa agenda do programa de 20 metas tal como o do Juscelino foi o programa de 30 metas esse programa de 20 metas vai dar certo. se ele tiver o suporte de uma maioria de votos. Eu espero que tenhamos. Agora no dia seguinte ela fica difusa. Eu não posso encontrar essa maioria em nenhum lugar. Nesse momento a questão das coalizões com partidos políticos e esse contato permanente do líder com a massa a gente fala massa mas com a população conversando permanentemente deixando transparente o dia a dia o mês a mês da produção de resultados tudo isso é extremamente importante. Mas nada vai ser tão importante quanto um dinheirinho a mais pingando no bolso de cada cidadão e as pessoas tendo a percepção de que o dinheiro está rendendo um pouco mais para chegar até o fim do mês. Eu vejo duas imagens quando você fala comigo aqui. A primeira imagem quando a gente começou para conversar é Don Quixote em cima do Rocinante com Sancho Pança ao lado os três vão lá enfrentar e eles precisam do exército para enfrentar e de repente eu descubro que o exército é o exército de Brancaleone quer dizer você que está ouvindo a gente aqui e não sabe o que eu estou falando vai para o Google procurar então eu tenho Don Quixote à frente do exército de Brancaleone que vai combater aqueles monstros os pavorosos que estão lá você conhece você circulou ali dentro você sabe que o bicho pega para valer porque tem milhares de interesses que tem que ser que tem que ser resolvidos ali e tem duas formas de resolver esse interesse que é ou na política ou na porrada você não vai fazer na porrada tem que ser na política nós temos uma vocação política e um destino que é a representação democrática do poder não há um segundo tipo de vínculo vou te dar a cena você chegou você desceu do rocinante está com as armas na mão e precisa atacar aquele monstro que é o moinho que está lá do outro lado e no meio do caminho tem um campo de lama todo enlameado cara aquele é terrível você vai ter que chegar lá do outro lado e vai sujar o pé cara é verdade vai sujar o pé bicho como é que faz para chegar do outro lado sem sujar o pé por favor não entenda sujar o pé como é primeiro sentar no desmontado do carro do rocinante que aí o rocinante passar a pateia você entendeu o sujar o pé que eu quero dizer não é eu vou me tornar bandido como os bandidos não tem como atravessar tem que cruzar a lama tem que cruzar a lama e você sabe que é assim sabe que no jogo político você vai ter que se aliar coisas que eu vou ter que dar o meu cachorro para um cara que eu não confio muito levar para passear cara mas não tem alternativa ele vai ter que levar meu cachorro como é que como é que é isso como é que você faz para engolir esse sapo para dar um sorrisinho uma coisa eu acho que o assunto não é tão radical assim porque nós nós temos um programa a cumprir sim e a gente não pode nenhum por um minuto se descolar do programa nós somos o programa e temos que ter mais do que um mais do que o Sancho Panza nos acompanhando nós temos que ter mais um dream team como se diz um grande grupo estamos já montando um time de 30 especialistas nem todos vão ter eventualmente cargos mas representarão um novo pensamento dominante a imprensa vai se pautar por ideias boas ideias positivas você está montando isso ou você já tem um time já temos já tem o time trabalhando montando no sentido de que eles estão estão agora se reunindo e se enxergando como um time e isso é muito importante talvez seja o time mais bacana que tem aí entre os vários possíveis candidatos e isso fruto de um conhecimento que nós temos dos especialistas setoriais na área de energia de agricultura vou citar por exemplo alguém nada menos como o ex-ministro e é um ícone o ministro Alisson Paulinelli na agricultura um homem que está estudando os biomas um homem com mais de 80 anos e que continua vivo mas também um Roberto Rodrigues ex-ministro também e mais na linha técnica um Ivan Vedequim um José Luiz Tejon que também é da área do marketing rural ou seja só na área do agro a gente tem um conjunto sensacional de pessoas que pode dizer imediatamente que já estão acionadas pensando como vamos atingir 300 milhões de toneladas de grãos ou seja para sair um pouco também do social e dar o molho desse fazer até 2022 nós devemos sair daí da faixa de uns 230 para 300 milhões de toneladas de grãos vamos precisar de mais estradas ferrovias a ferrovia tão abandonada ela precisa de fato ser retomada não é do dia para outro mas se ao final da administração as primeiras ferrovias estiverem sendo inauguradas isso já é um negócio espetacular porque hoje elas estão como a transnordestina abandonadas ou nem começadas a realizar como diria um bom paulista o meu isso dá trilhão não não dá trilhão isso dá trilhão não dá trilhão é tudo muito mais barato do que a quantidade de juros que hoje nós pagamos só para rolar a dívida interna aí voltamos para o campo financeiro eu vou resumir com uma frase meio pretenciosa eu sei onde o dinheiro está me conta me conta nos conte o dinheiro está sendo meio que desperdiçado hoje numa voragem de pagamentos como se fosse uma propina que você paga não para A ou para B mas para o sistema do desperdício essa é a pior propina de todas você paga ela legalmente porque o mercado financeiro diz olha não confio em ti ele é desenhado assim eu quero um ágil por acaso hoje a taxa de juros básica está meio baixa mas a taxa para todo mundo que não seja o governo federal continua alto deixa eu te dar um exemplo pessoal que é imbatível quando você começa a falar isso para explicar para as pessoas eu dou um exemplo pessoal eu comprei um apartamento e fiz o financiamento do apartamento fazendo uma jogada eu financio o apartamento vendo minha casa pego o dinheiro da casa liquido o financiamento então eu posso fazer o financiamento do jeito que eu quiser em 30 anos que não tem problema não vou ficar com ele e liquido um pelo outro vai liquidar antecipadamente isso tudo certinho não consigo vender a casa há 3 anos está lá o financiamento e eu pago todo mês uma parcela então vamos lá eu vou te dar números reais que exemplifico isso que você falou eu pago todo mês grosseiramente 10 mil reais de parcela é salgado desses 10 mil reais 3 mil abate da dívida 3 mil é o seguro porque eu tenho 60 anos de idade já deu aqui 6 e 4 mil é juro que fica no meio do caminho então dos 10 mil que eu paguei só 3 diminui minha vida 3, 30% é abatimento os outros 7 morrem no sistema primeiro porque eu posso morrer e o sistema tem que se garantir tem um seguro segundo porque tem um juro que vai lá deixa eu defender só aqui juro é necessário porque ele te garante alguma coisa e juro é importante também porque dinheiro não é relógio dinheiro gosta de ser remunerado agora o problema é o meu custo disso é tudo muito elevado muito alto muito saudável sai do meu bolso 10 mil e apenas 3 são utilizados para lhe perder a minha dívida o resto ficou no caminho pega isso aqui agora vamos extrapolar para o Brasil quando a gente começa a falar Brasil que são bilhões trilhões e se você olhar que tem uma coisa muito parecida metade desse dinheiro todo que sai do nosso bolso é utilizado para pagar esses tais juros para pagar esse seguro para pagar essa coisa toda e não se transforma em dinheiro para executar ou para comprar ou para pagar ou para construir ou para infraestrutura e tudo mais com certeza essa é a desgraça brasileira vista pelo lado financeiro essa é a tampa mas isso é um desenho isso é um desenho antigo isso é um desenho antigo já tem o que? 40, 50 anos isso é um crescendo que já tem por aí é um crescendo em alguns momentos você pensa que resolveu ou não resolveu e em outros momentos como recentemente fica agudo e você pensa que vai morrer daquilo mas também não é para morrer aí a turma dá um jeito dá um aperto faz você sangrar como contribuinte um pouco mais e a vida não se modifica de forma radical só vai se modificar quando nós tivermos este grande este grande ogro que é o nome de um monstro o ogro estatal aí falando a parte negativa do governo com a sua mão peluda com a sua mão peluda tomando conta de tudo dominado é posto de volta para uma jaula e acabou a analogia porque o governo também não é só um monstro ele produz é que hoje ele está monstrificado deixa eu usar minha ignorância agora de vítima desse sistema eu quero te dar uma estatística depois para matar de vítima desse sistema a minha ignorância de novo como vítima desse sistema você assume e estamos arrumando o Banco Central acerta aqui o Banco Central joga os juros no patamar mais baixo dos últimos 30 anos sei lá o que e o meu juro do meu cheque especial continua lá em cima meu cartão de crédito é um absurdo e eu não consigo ver nada acontecer porque na ponta que bate diretamente em mim nada acontece ou seja tem uma rede bancária gigantesca segurando a tampa que você tentou abrir o estado tentou jogar para baixo e a tampa não abre porque tem gente segurando lá e continua o juro lá em cima etc e tal como é que você desfaz porque isso aqui não é só simplesmente fulano baixa e sobe não é isso tem política tem política tem mas tem principalmente o ogro o ogro ficou muito grande cabeludo demais vou dar o exemplo o exemplo numérico que eu disse que ia te dar era justamente para para ilustrar a tua pergunta eu faço com uma contra pergunta didática só para você pensar e quem está nos ouvindo também dá um chute lá assim pensando para si mesmo de um total de 100 considerando que 100 é o total de todo crédito bancário disponível no sistema no sistema financeiro para emprestar para governos setor público de um modo geral versus na outra ponta setor privado aí vai incluir empresas e as pessoas as famílias os indivíduos crédito direto consumidor etc bota em dois grupos separe esse 100 na sua cabeça em dois em dois montes quanto que fica do 100 para setor público para financiar governos e quanto que fica para a sociedade que produz que paga a conta enfim para lubrificar a máquina privada e produtiva com crédito chega que eu chute e cada um está pensando 70-30 para chutar bem é por isso que eu sei o Luciano Pires é muito bom mas bom o professor Carlos Antônio Roca do Centro de Estudos Mercados Capitais SEMEC ele acaba divulgar os dados que vem piorando a cada ano e ele fechou 2017 72% você errou por 2 pontos pensando lá não é erro está na margem de erro está na margem maravilhosa a tua intuição realmente é boa mas creio que você apertou bem o número você já sabia que o setor público tinha que ser um negócio anormalmente grande eu usei pareto aí não é mesmo você chutou muito bem porque normalmente alguém eu já testei várias vezes quando está mais desavisado ah meio a meio 40-60 por quê? porque de fato 72 a 28 isso não faz sentido nenhum se você parar para pensar mas como é que é possível quem devia estar servindo ao setor privado é o setor governo ele é o setor importante essencial ele é o que dirige a coletividade mas ele é auxiliar da coletividade a coletividade é a empresa e a família é a micro pequena média empresa e até a grande empresa fica com 28% de um bolo que é de 100 não faz sentido então nós temos que realmente o ogro que são os 72 ele tem que dar uma diminuída na sua influência no mercado de crédito o governo muito endividado ele está sempre indo buscar o próximo crédito praticamente nos últimos anos não teve crédito na margem para o setor privado principalmente para micro e pequeno e média até o ano passado eu alertei o presidente Temer sobre isso nós estamos destruindo o crédito para pessoas jurídicas saber disso não o crédito estava caindo na faixa de 6 7 bilhões por mês vou repetir porque não faz sentido se eu falo assim ah não é possível é em agosto ano passado era X um trilhão e não sei o que porque é muito dinheiro no outro tem 7 bilhões a menos depois na média no outro 6 bilhões a menos no outro 7 bilhões a menos no outro mês para onde estava indo esse dinheiro que estava saindo daí fundamentalmente para a tesouraria dos bancos e para o financiamento do setor público quando a gente ouve que o setor que o setor público faz um déficit que eles chamam primário um nome bonito ninguém entende nada quer dizer é um déficit de caixa é um déficit que você nem ainda começou a pagar o juros seu de setor governo e já está gastando mais do que arrecada e fica deixando para o ano seguinte esse ajuste porque por mil motivos e é que estou dando razão para você ninguém tem coragem de fazer um enfrentamento e dizer não vamos selecionar por ordem de prioridade o que nós vamos pagar primeiro óbvio que na lista vão estar as pequenas aposentadorias a questão social tem uma série de coisas que tem prioridade que vão sofrer obviamente uma revisão de eficiência no gasto só na parte de saúde tem uns dizem os especialistas que estão trabalhando conosco se trabalhar direito uns 20% de economia no setor saúde que entre desperdícios só arrumando processos desvios desvios fortes ausência ao serviço por quem devia estar lá se você somar tudo é 20% mas ninguém vai gastar menos na saúde nós vamos fazer 20% mais com aquele mesmo recurso então tudo vai começar a trabalhar você está pregando o Brasil eficiente o Brasil eficiente mas não tem uma fórmula principalmente para os seus ouvintes chegar aqui olha eu sou o Paulinho Milagreiro que eu vou fazer um negócio que nunca ninguém fez eu vou inventar a próxima jabuticaba pelo contrário essa questão do ajuste fiscal foi estudada pelo nosso grupo profundamente pelos exemplos do Barack Obama que tinha uma situação que parecia que era também difícil de resolver quando houve a bolha e a grande recessão ele finalmente demorou uns 3 anos para ele encarar ele chegou foi eleito entrou em 2009 no início daquela confusão geral ele não conseguiu aprovar no primeiro ano no segundo ano no terceiro para quarto ano ele bateu na mesa já foi 2012 e quando ele aí ele dependeu da reeleição para dizer não agora nós vamos fazer o que ele chamou de sequestro o nome não precisa ser esse aqui porque é um negócio meio assim mas era o sequestro do gasto não está sequestrado esse gasto não vai gastar trancou etc e olha os Estados Unidos agora bombando na mão do Trump que está tirando a onda o ajuste foi feito no período Obama de forma corajosa nós não esperamos não vamos esperar quatro anos porque aliás acabou quatro anos é o mandato nós temos o benefício já temos tido o exemplo anterior só que o Barack Obama copiou da dona Angela Merkel conhece grande poderosa principalmente inteligente preparada doutora Angela Merkel é uma doutora é uma mulher de grande preparo e que fez isso em 2009 os alemães são muito rápidos eficientes no início da crise a turma já apertou o cinto 2009 2010 aprovou cortes exatamente nessa linha de que quem mais precisa vai ter pequenos ajustes vai dar uma contribuição menor e outros vão ter um ajuste maior o presidente da república vai receber o salário dele quando puder acho que ninguém vai ficar sem pagamento sabe por que? um pequeno milagre acontece quando você se dispõe a tudo para ajustar a economia ajusta antes o emprego começa a voltar as pessoas começam a se animar elas se enchem de de ânimo até você que trabalha aqui quase que autonomamente de repente vou contratar uma secretária para me ajudar nos telefonemos não sei o que pronto é mais um emprego isso multiplicado por milhões e milhões de decisões são mais milhões e milhões de pessoas gastando arrecadando tributos de repente aquilo que era um grande aperto se torna uma grande perspectiva eu não acredito na tese do sacrifício dramático que alguns candidatos estão prevendo para o primeiro e segundo ano eu acho que é dizer com um pouco de estoicismo que é a palavra que os antigos gregos usavam a conformidade com a ideia de que vai acontecer e com isso vamos tratar com muitos desses caras que chegam lá para dar uma rasteira é dizer amigo é o transatlântico você não faz uma virada para a direita para a esquerda para o transatlântico eu aponto ele vai fazer uma curva gigantesca até chegar lá com uma visão de longo prazo porque o nosso trabalho também não cessa em 2022 nós passamos o bastão e o Brasil tem que aprender a ter planejamento de longo prazo que há muitos anos não tem a gente tem que no fundo instituir um Brasil que não dependa do Paulo Rabino isso aí você vai encontrar uma nova dependência não é esse o caso recuperar as instituições políticas recuperar o valor dos partidos políticos valorizar as coligações quando elas são feitas em torno de um programa mínimo claro que os interesses paroquiais vão sempre acontecer não tem problema nenhum estamos lidando com gente desde que a gente saiba para onde vai o nosso destino de uma grande nação nós perdemos hoje essa noção vamos recuperá-la vamos partir aqui para o nosso e caminhando para a nossa reta final deixa eu falar um pouquinho para você de campanha campanha você é um belo dia pré-campanha você é um belo dia pré-campanha né pré-campanha nada é campanha mas tudo bem faz enquanto que é pré-campanha a legislação exige que seja apenas uma discussão de interesse nacional você um belo dia fez uma avaliação falou pô acho que acho que dá acho que eu vou eu vou entrar nesse jogo aí eu vou concorrer tem um partido eu posso eu consigo me juntar no partido e tudo mais num momento que é único na história do Brasil porque essa como essa eleição aqui nunca teve eu não sei se vai ter outra igual porque é um momento de transição não se tem mais dinheiro o dinheiro branco do investimento privado não está mais aí na mão tem um componente chamado internet no jogo que vai ter eu recebi um recebi um estudo hoje que mostrou aqui que se prevê uma influência de 48 49% na eleição da de vinda das mídias sociais que é um número gigantesco ou seja isso aí até coloca em questão aquele negócio da televisão porque tem televisão isso pode até questionar então esse é um ponto outro ponto há um desgaste com relação ao povo dos políticos antigos o discurso antigo o pessoal quer o novo então tem componentes aí que fazem eu morro de rir quando eu vejo rádio televisão e ouço o pessoal não porque vai acontecer ninguém sabe nada do que vai acontecer é um nó eu não tenho a menor ideia do que pode se dar na frente eu sou incapaz de cantar um segundo turno eu sou incapaz eu não sei o que vai acontecer e você toma uma decisão de entrar nesse nevoeiro eu não sei o que vai acontecer tem que ter dinheiro tem que ter tempo tem que ter disponibilidade para nego te encher o saco para hater vir te fuçar tua vida te encher o saco etc e tal você entra nessa loucura está começando agora o processo só que vai ter pouco tempo serão o que? 45 dias de campanha 45 dias de campanha você pega uma pesquisa que aparece agora você está ali você o Amoedo a turminha lá a turminha do 1% enquanto tem um grandão com a porcentagem grande ali como é que se mantém é difícil até perguntar o Noroeste de Bauru entrando em campo para jogar contra o Barcelona vamos entrar em campo o Barcelona está lá eu sou Noroeste de Bauru nós vamos entrar para ganhar esse jogo como é que você mantém a moral dos jogadores quando você olha para o tamanho do desafio que tem pela frente o tamanho dos brutamontes que você vai enfrentar olha para esse 1% e fala vamos paixão treino e mais paixão eu me lembro aquela turminha que está vendo a gente ali está envolvendo isso aí todo mundo paixão é do candidato do pré-candidato treino é todo esse planejamento de chegar a ser ouvido ser reconhecido e programas como o seu já te agradeço aqui publicamente mas também a todos que vieram até aqui nos ouvindo pacientemente porque são meus queridos ouvintes seus ouvidos e eventualmente a sua voz transmitindo isso que vão realizar esse pequeno milagre que é o mais paixão o mais paixão já não é a minha paixão mas é a dos meus colaboradores que estão ali todos trabalhando graciosamente porque acreditam que é o momento de pegar junto para uma agenda de superação que é esse programa de 20 metas e paixão mais paixão e mais obviamente a vamos dizer assim a a preocupação que o país todo tem como acho que nunca teve de não errar de novo buscar um misto de renovação com experiência então não é o novo pelo novo é realmente um partido e principalmente um programa ancorado você não está fazendo uma ironia com esse novo pelo novo não não porque o novo por acaso é o partido onde inclusive eu estava portanto eu tenho uma simpatia conceitual mas ele ainda não representa o corte vamos dizer assim um corte transversal da população brasileira aí se trouxer aqui o candidato que está pelo novo ele vai ter que 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 ele está mais para Ipanema Leblon e Faria Lima do que para favela do Cantagalo Pavão Pavãozinho e Paraisópolis eu estou para Paraisópolis e Pavão Pavãozinho e Cantagalo e falo isso com muita honra porque eu tenho que representar o povo brasileiro o que a gente chama de povão o meu partido representa também isso uma cota de evangelhos que ele tem assim como de católicos como eu sou e que defende a questão da da prevalência da da família e eu acho que a célula fundamental de como se organiza a sociedade e a vida são elementos que estão na cabeça de todos do povão o povão quer essa tranquilidade para ter a sua organização social bem estabelecida tranquilidade e muito trabalho pela frente como a gente vai fazer essa transmissão é realmente no passo a passo e no gol nos últimos 45 segundos não é nem dias porque às vezes é assim que se ganha o jogo e como você disse que essa essa corrida é especialíssima eu vou em um minuto já te despedir dizer como é que ela surgiu ela surgiu não por mim por isso deixei de você falar mas eu não tinha um partido muito menos uma candidatura eu estava lá no IBGE que é trazendo o trabalho do preparar o censo agropecuário quando fui procurado pelo pastor Everaldo que concorreu presidencialmente em 2014 ou seja você vê que é um partido peitudo porque mesmo não sendo de grande porte ele foi se apresentar lá o William Bonner ou seja foi até o final na corrida eleitoral não esteve lá apenas para negociar coligações ele tinha uma bandeira para mostrar óbvio que eu venho agora com uma abordagem talvez mais encorpada muito mais enriquecida diga você foi procurado quando você estava no IBGE IBGE porque foi uma bela segunda experiência que aí juntou a experiência estatística geográfica com a financeira eu acho que para quem duvidasse que o Paulo Rabelo sendo professor de pós-graduação consultor de muitas empresas 40 anos de trabalhos até na revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas aluno de mestres de prêmios Nobel de economia mas nunca foi para o governo aí teria sempre aquela dúvida será que ele no governo não vai ser temperamental não vai ser impaciente não vai ficar nervoso porque aperta o botão e nada acontece não a gente já teve um pouco de agora de calo para lidar com toda essa maneira diferente de ser do setor público como discutimos aqui estamos muito otimistas de que haverá respostas sensacionais do setor público até porque vão se colocar metas para serem cumpridas e a gente sabe que o povo tem uma parece que eles tem um radar uma pessoa mais simples parece que tem um radar na hora certa de procurar entre aqueles que já ficam lá três ou quatro no máximo qual ou quais os que tem capacidade de efetiva renovação do quadro nacional sem jogar fora a representação política do país aproveitando que é a melhor no quadro político tem muita gente boa espero que a gente vote em belos nomes para deputados e para senadores para governadores como eu disse vou precisar de 27 presidentes de estados todos trabalhando juntos e vamos botar metas leis de eficiência que é um programa que eu tenho um governo de Goiás já fez uma lei de eficiência motivada por mim que não era governo ou melhor que estava no BNDES e apenas passei uma ideia imagina 27 estados com 27 leis de eficiência de gestão tal como se faz nas empresas privadas isso vai melhorar muito e eu tenho certeza Luciano que o radar do público nessa hora vai funcionar não preciso mais do que uns minutinhos uns segundinhos de televisão muita sola de sapato programas como o seu que abre uma perspectiva nova de conversa e aí sim há uma carência de tempo para um reconhecimento é preciso e eu reconheço que o público vai casar talvez com uma moça que parece linda maravilhosa mas que namorou pouco pois é com copa do mundo no meio do caminho isso aí é um assunto se você quer namorar muito não casa quem pensa não casa não diz o ditado isso aí infelizmente não é um problema que eu tenho que resolver eu só tive que resolver a minha questão que é conversar com a minha família porque realmente tem essa questão de a gente ser um pouco vamos dizer assim demandado mas pode escarafunchar essa é uma outra coisa boa pode pode me jogar de cabeça para baixo sacudir ninguém é perfeito ninguém é santinho mas dentro do que se fosse eu não ponho a mão no fogo nem por mim mas eu diria o seguinte você você faz parte daquele de um núcleo muito pequeno do candidato que quando entrar num debate não vai poder ser chamado de ladrão é verdade eu aliás eu tenho umas características que eu nunca eu nunca ressalto porque eu quero pegar um pouco a turma de surpresa você está falando de previdência aí mas quantas aposentadorias que você tem aos 69 eu já podia ter aí de professor de NSS mas eu não tenho nenhuma eu continuo eu continuo contribuindo sim mas peraí mas se tivesse seria no serviço particular do NSS mas mesmo assim de alguma forma algo que sempre me disse que para o sujeito ter moral para dizer uma moral extra no caso se eu fosse aposentado atenção o pessoal que está aposentado aos 65 é até já a data que se discute hoje para homens não é isso? sim aos 50 55 tem gente aposentando legalmente mas a gente precisa dizer não as pessoas vão viver mais elas têm que contribuir mais então eu tomei o cuidado a precaução de continuar estando do lado dos que contribuem por quê? porque eu quero um produto previdenciário bom que faça sentido que os jovens queiram participar da previdência porque acham que essa ideia é muito boa ao invés de ser só porque eles participam por ser obrigatório dar aquele dinheiro ou seja é uma mudança radical na maneira da gente fazer as coisas eu quiser em cada obra que eu iniciar no futuro eu poder pegar na enxada como eu gosto que hoje enxada nem se usa e ir lá fazer junto entendeu? aliás mas não é para tirar uma onda do João Dória não, não, Dória não do Magalhães do Magalhães Neto lá ele tentou pegar uma enxada para aparecer em público que é gozadíssimo não sabe nem como é que segura no cabo daquilo lá pois é não é o meu caso ou seja a gente tem que as pessoas tem que saber todas elas que nós estamos juntos e que nós não vamos deixar ninguém para trás nós vamos como aquele cachorro lindo normalmente malhado que pastoreia a turma toda que é capaz de juntar todos os carneiros as ovelhas no campo e é uma cena bonita a preocupação do cão pastor em cuidar daquela daquele rebanho o povo o povo é mais inteligente que um rebanho porque o povo tem a autodeterminação cada um sabe de si e isso já é muito melhor mas o papel da liderança é jogar uma luz para onde está o futuro e essa luz a gente joga pelo nosso exemplo eu termino se você quiser tem uma no final eu então meio que chego perto dessa nossa bela conversa dizendo que uma coisa Luciano eu mais aprendi como pai como na vida familiar e também como filho etc sempre que deu certo deu certo pelo exemplo e nós não chegamos a discutir isso BNDES BGN no final do dia eu acho que as pessoas iam comigo depois que percebiam que esse sujeito era o primeiro a chegar e o último a sair nem sempre porque eu chegava sete horas da manhã antes todo mundo mas a ideia de que esse é o sujeito que quando todo mundo cansar ele continua ele continua funcionando lá no BNDES diziam que era impulsionado tinha lá um nome nem me lembro mais me disseram que era o Rayovac a partir de um determinado momento eles começaram a achar que eu não parava nunca realmente essa paixão por fazer as coisas acontecerem sem exageros atenção para quem está nos ouvindo tem que se divertir tem que ir para o cinema você é um work alcoólic não 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 precisa olha a piada pega a piada pega a piada você também é um work alcoólic ou é um work aolic exatamente exatamente deixa eu te jogar a última que eu não podia terminar sem botar isso aqui no jogo lava jato é um destampamento é um tirar a tampa como é que você avalia isso que você está vendo como é que a tua previsão de que digamos que você assumiu o que acontece com não 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 é analogia é analogia então por favor vou correr um risco aqui de dizer que não é bem a tampa nem o destampar porque ela por si ela não está distensionando ela está até aumentando a tensão eu diria que ela é aquele fermento que a sua mulher deixou lá um dos ingredientes mais fermentados não sei se é cenoura ou repolho alguma coisa que contém algum tipo de gás mesmo sendo um bom alimento e é a lava jato é essencial ela é fermentosa sim para dizer assim ou seja ela ela é denunciadora ela 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 revolve as entranhas da corrupção e ao mesmo tempo ela dela não se pode esperar que ela seja orientadora depois que ela denunciou esgarçou o tecido social arregaçou tudo vai costurar olha meu papel com o juiz não é mais esse eu dei a sentença até a execução penal já é com outro juiz que vai verificar se o preso vai cumprir a sentença até o final ela cumpriu o preceito de fermentar e botar e botar para fora ela botou para fora você está com ela você está com ela com certeza e com as 10 medidas obviamente tem que ser temperadas porque óbvio que o ministério público quando expediu a ideia das 10 medidas tinha uma gordura radicalizou é a visão dele o congresso nacional haverá de fazer e digo mais faço aqui um anúncio já estamos trabalhando com o professor Ives Gandra e particularmente com o filho dele que também jurista e muito importante o jurista Rogério Gandra na próxima revisão constitucional de forma que nós podemos ter uma bela surpresa várias das ideias que o público o grande público gostaria de ter sob maior rigor nas penas principalmente de crimes dolosos o brasileiro pode perder tempo com um homicida um sujeito sai com a arma na mão e deliberadamente vai matar alguém não importa quem seja muito menos sendo uma criança um idoso que aí já passa para a maldade suprema e esse indivíduo tem que passar o resto da vida dele cuidando do serviço financeiro da vítima a vítima vai ter que receber uma pensão desse indivíduo que obviamente vai ter que ter uma pena com o trabalho é uma visão ao mesmo tempo pedagógica acho que inclusive vida na prisão com o trabalho deve ser melhor do que a ultrajante situação do ócio como hoje existem nos cárceres brasileiros portanto não vejo até como ruim é um direito humano talvez do prisioneiro ele ter uma atividade essa atividade tem que ser remunerada depois uma bela percentagem daquela remuneração tem que ir para família da vítima exemplo mais uma vez e não só isso eu estou falando da situação penal o processo penal a dissipação de qualquer dúvida sobre o início da pena já ao final da segunda instância porque aí você pacifica essa questão que ainda é objeto de controvérsia a rapidez do processo civil e do processo penal na área rural por exemplo tornar mais rápida a reintegração de posse de um proprietário rural que visivelmente foi invadido mas que no dia seguinte é uma invasão totalmente sem razão de ser ele é obrigado a ir com uma papelada para provar que aquele milho que ele plantou é dele e que a turma que agora se aboletou lá na área dele vamos eu e o invasor conversar com o juiz e olha vai demorar para sair porque tem que fazer uma análise social isso não está correto isso devia ser matéria de decisão sumária e o juiz tinha que mandar alguém muito rapidamente verificar de que situação se trata há umas ou outras situações em que de fato essa decisão é dúvida é uma situação mas isso é uma exceção você não pode gerenciar pela exceção e o juiz vai só dar uma olhada para confirmar as testemunhas e não o senhor Pedro é o dono aqui desse lugar ele virou as costas aventurou gente aqui na área pronto opa saída gente vamos encontrar o rumo vamos para o loteamento do governo tal assim e é preciso não deixar ninguém para trás é preciso também dar soluções práticas para aquelas pessoas que querem se assentar e os países tem que ter plano plano de governo por isso vamos embora vamos fazer vamos junto se depender do entusiasmo e tudo é como eu te falei eu te conheço há um bom tempo eu sei que você é um você vem com uma visão técnica você não vem com uma visão política tua visão é técnica sem técnica hoje você não faz nada no mundo moderno e o Brasil abriu mão dessa visão técnica há muito tempo e o resultado disso é o que nós estamos vivendo hoje aqui então é um país onde as decisões são tomadas do ponto de vista político e o técnico está lá eu vou te dar uma eu adoro contar as historinhas aqui eu fiz um trabalho junto com o Orlando Vilas Boas puta trabalho um livro ele foi maravilhoso convivi com ele assim de ir na casa dele de sentar com ele a gente conversar junto lá e ele me contando as histórias ele falou cara eu falando dos conflitos indígenas e tudo mais ele falou olha eu estou aí eu sou chamado e eu fui eu sempre fui sempre participei lá até o dia que eu descobri que eu era um bibelô eu era o técnico utilizado para legitimar as decisões políticas os caras me chamavam e me mostravam aqui está o Orlando e vamos e nas minhas costas assinava as coisas e eu não tinha aí eu parei ele falou eu descobri que eu já não tinha mais nenhuma ascendência era parte de um esquemão eu ouvi isso dele ouvi isso da Paula do basquete que foi para o Ministério dos Esportes e a Paula falou eu fui lá como um atleta que tem interesse e o dia eu descobri que eu era um bibelô eles me mostravam o técnico e tomavam as decisões políticas nas costas você vem com o embasamento técnico então eu acho que isso já é uma vantagem e uma esperteza política também esse é o ponto anos de vida eu espero sinceramente cara que você consiga cruzar aquele lamaçal suja o pé do rocinonte ali tenta não dar descer do cavalo só não podemos perder o espírito donk shot eu acho que uma nação vive por causa do sonho dos seus líderes e do sonho do país da própria nação quando nós vamos atrás do Juscelino para abrir a fronteira oeste do país fundar uma Brasília tão controversa mas está lá entendeu tudo isso é o sonho de quem surge para liderar isso até bíblico Moisés eu não estou me comparando porque a gente é apenas alguém normal que se propôs eu acho que você deixou isso muito claro eu estava lá quieto e veio um convite do pastor federal o que eu posso dizer que é uma disposição que tem que tem mérito é dizer eu que eu não me furtei eu espero nesse momento que todos que estão nos ouvindo façam o que vocês julgarem aí que é possível fazer para debater essas ideias que o Luciano e eu aqui discutimos para que divulguem não precisa se encantar no primeiro momento aliás que nem deve porque nós não podemos repito errar de novo e nós precisamos de alguém que não vá a pena para dar um primeiro tiro no leão lembra plano cruzado nós temos que ter um plano completo princípio meio e fim e o depois o fim é o começo da nova administração o início da nossa recuperação e já deixei no BNDES uma visão 2035 aí os técnicos do BNDES já lançaram uma visão que essa é uma grande essa é uma grande uma grande missão por exemplo de um banco de desenvolvimento pensar esse futuro há anos eles não faziam esse exercício sabia imagino está lá feito imagino está lá feito o IPEA fez também um outro acabou de lançar ou seja o próprio governo já está pensando mais a longo prazo é bom ora é o que falta para nós aqui só falta praticar meu caro eu vou te dar algumas recomendações agora tá então você está na minha casa é que eu posso dar a recomendação primeira recomendação número um não perca essa tua capacidade de falar um português que a gente entende tá uma laranja é uma laranja duas laranjas são duas laranjas ladrão é ladrão polícia é polícia continue falando de uma linguagem que a gente entende tá porque de nego falando loucura ele está de saco na lua então a gente precisa de gente que fale depois vira filminho na internet para o povo rir exatamente não eu falo assim como as pessoas esse é um ponto segundo ponto o calcanhar de aqueles teu e de qualquer candidato que assumir é uma coisa chamada comunicação ela é ela você pode fazer o que você quiser o que vai puxar teu tapete vai ser a tua capacidade de se comunicar e a história do Brasil tá amotada tá repleta de gente que fez coisas maravilhosas e dançou porque falhou na comunicação tratou a comunicação como se fosse propaganda e comunicação não é propaganda é muito mais que isso então o cara bota foco nisso porque é aí que o bicho vai pegar e quem ganhar esse ano aqui vai ganhar especialmente pela capacidade de se comunicar nesse novo meio aqui ó isso que nós estamos fazendo aqui na internet na mídia social nas várias mídias de trazer os influenciadores digitais quem souber utilizar isso e utilizar a tecnologia digital vai sair na frente cara e vai te abrir caminho vou guardar com muito carinho guardar usando todos esses teus conselhos essenciais essencialmente o da comunicação é preciso comunicar sempre obrigado Luciano estamos juntos bem vindo espero que você volte aqui depois com a faixa de presidente antes disso tem mais o debate quando a gente for confirmado no dia 20 de julho já está estabelecida no PSC a convenção 20 de julho portanto ainda provavelmente haverá tempo para a gente fazer uma nova conversa já sobre as 20 metas perfeito ótimo grande abraço boa sorte obrigadíssimo muito bem aqui termina mais um Lidercast a transcrição do programa você encontra no lidercast.com.br o Lidercast chega a você com o apoio da Albalg Brasil que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos sim cara genéricos de qualidade combinando proteção rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente conheça as soluções Albalg em bit.ly barra escolha inteligente para ter acesso a esta temporada completa assine o Café Brasil Premium no cafébrasilpremium.com.br um ambiente educacional sem ser chato nem superficial que já conta com mais de mil assinantes recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional conheça que vale a pena cafébrasilpremium.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br cafébrasil.com.br o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti